Fala aí seus nerds, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um Cachola TV Hoje nós vamos falar do episódio 2 de Açoka, seguindo ali o vídeo anterior Que eu vou deixar aqui no card caso vocês tenham alguma dúvida aí sobre o primeiro episódio Hoje eu gostaria de pedir pra vocês aí acessarem, compartilhar esse vídeo com todo mundo Tá? Vamos espalhar a palavra aí do Cachola Nerd Gente, a gente tá um tempinho aí, mas ainda não tem grande relevância Por isso eu espero que vocês me ajudem nessa jornada Bora pro vídeo! Bom, a gente teve no episódio passado, a gente termina ali com a Sabine sendo ferida E temos a Shinrat levando o mapa embora Agora, né, ela acorda ali no hospital, né, meio zoada ainda porque ela foi ferida E a Sabine, ela diz, né, pra Açoka que perdeu ali o mapa Que todas as informações referentes ao que ela tinha descoberto foram perdidas A Açoka pergunta algumas coisas pra ela e ela acaba pensando assim Que um dos droids pode ter ficado lá pra terminar o serviço Ela vai até a área onde a Sabine mora e chegando lá Ela realmente descobre ali um droide que estava ali Ela consegue detê-lo e leva ali pra Sabine E a Sabine, com toda a sua experiência ali como mecânica Consegue verificar através do droide e ver da onde que ele veio E ele vem de Corellia, ele é um estaleiro da república Só que lá existiam as antigas fábricas da Morgan Elsbeth E nessas fábricas ela fabricava peças pra naves Isso é bem estranho porque o droide, ele é um droide mercenário Ele é um droide assassino, né Eles já deveriam ter sido desativados na república A Açoka vai pra Corellia, se encontra ali com a Era Sindula Pra poder entender o que que tá acontecendo, né E também ver da onde que veio o droide Chegando lá, a gente começa a perceber um dos problemas Que existe dentro da nova república Essas fábricas, elas não foram desativadas de uma vez, né Elas ainda continuam servindo ali a um propósito Entre aspas, pra poder reerguer a república Mas a gente sabe que dentro delas existem ali antigos imperiais Funcionários que trabalhavam antigamente nessas fábricas E que estão levando ali a vida agora, né Dentro da nova república Mas muitos deles ainda estão ligados ao império O que elas descobrem, na verdade, é que essas instalações ainda continuavam produtivas Estavam fabricando peças E por conta da ganância ali Do dono da empresa ali, né O cara que tava tocando as coisas ali Olá, eu gosto de dinheiro Eles estavam produzindo ali uma das coisas que a Morgan precisava Voltando só um pouquinho A gente tem ali uma cena onde a Morgan, ela mostra pra que que servia o mapa Então eles estão ali no planeta de Citos, né E lá ela bota o mapa pra funcionar E colocando o mapa pra funcionar Ele funciona mais ou menos assim Indicando, né Uma galáxia Então ele indica a galáxia onde eles estão ali Indica uma outra galáxia E mostra ali um caminho entre elas O Balan, ele fala ali que Era um antigo conto Jedi Do caminho para Paradia Esse caminho ali é um... Era meio fantasioso E a Morgan diz que é onde o Tron tá Ele foi realmente exilado, né E ele foi exilado aí, talvez, nessa outra galáxia E ela comenta sobre um tal de olho de Sion Que seria, na verdade, a maneira que eles vão utilizar Pra poder transpor esse espaço Mesmo eles já conhecendo o Hyperspace, né Tendo essa tecnologia Eles não conseguem viajar entre uma galáxia e outra Por isso ela tá produzindo esse tal de olho de Sion Então pra criação desse olho de Sion Eles precisariam desses hiperpropulsores Que estão na fábrica onde a Sokka tá Ó, há um conflito ali na fábrica Os imperiais eles aparecem ali E começam, né A bradar ali coisas sobre o antigo império e tal A Sokka começa a perseguir ali a nave Que tá levando esse hiperpropulsor Que tá sendo defendido ali Por um dos acompanhantes do Balan O tal do Marok Ele tem habilidades ali Jedi Tem o seu sabre de luz e tal A Sokka começa a lutar contra ele Contra um droide mercenário Enquanto a nave tá indo embora Quem vai em perseguição à nave É a Hera Sindula Ela consegue chegar até um determinado ponto ali Mas ela não pode abater a nave Porque senão a nave cairia no meio da cidade E o que ela faz? Ela consegue colocar um dispositivo de rastreamento na nave A Shinrat, ela aparece Acaba pegando o Marok, né A Sokka acaba ficando pra trás ali Enquanto eles fogem Bem interessante essa parte, né pessoal Porque agora a gente já entra num conceito mais do governo da nova república E todos os meandros que estão rolando ali dentro Existe politicagem Existe essa ameaça do império Que eu vou falar que é uma ameaça fascista Ainda mais nos tempos que a gente vive hoje Eu acho interessante a gente pontuar A ficção, ela acaba trazendo coisas da nossa realidade pra tela, né Então isso é uma coisa que acontece na nossa república No nosso governo e em outros governos A gente vê aí uma ascensão da extrema direita em todo o mundo Que é uma coisa muito complicada Não vou ficar entrando muito em política aqui Porque eu não entendo tanto assim também Mas tem essa questão Partindo disso, a gente tem ali na verdade O final desse episódio É a Sabine voltando a ser a padawan da Sokka Eu acho que a questão maior desse episódio É entender um pouco quais eram os planos ali Em relação ao mapa E pra que ele ia servir E também a volta ali da Sabine E da Sokka como uma parceria A série tá sendo encaminhada de um jeito muito interessante Muito bom, na verdade É um prazer estar vendo uma coisa legal de Star Wars E eu tô bem esperançoso aí Vamos aqui pro final do vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtiu, deixa o curtir E se inscreva no canal As nossas redes sociais vão estar aí na descrição do episódio Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima e valeu!